Neste vídeo, exploraremos um dos fenômenos celestes mais intrigantes e temidos pela humanidade, os eclipses. Discutiremos o eclipse solar total que ocorrerá em 8 de abril deste ano e a fascinante história por trás da relação entre eclipses solares e a crença no fim dos tempos. Vamos desvendar mitos, analisar fatos científicos e mergulhar em antigas profecias para descobrir se este eclipse realmente representa um sinal do fim dos tempos ou se é apenas mais um evento celeste fascinante. Prepare-se para uma jornada pelo cosmos e pela história da humanidade. O Mistério dos Eclipses Os eclipses solares sempre despertaram fascínio e medo nas civilizações antigas. Para muitos povos, eram vistos como presságios de desastres iminentes, guerras, fome, ou até mesmo o fim do mundo. Os egípcios acreditavam que durante um eclipse, o deus Ra estava sendo atacado por um monstro celestial, enquanto os chineses acreditavam que um dragão estava devorando o Sol. No entanto, com o avanço da ciência, descobrimos que os eclipses solares são eventos perfeitamente naturais e previsíveis. Eles ocorrem quando a Lua passa entre a Terra e o Sol, bloqueando total ou parcialmente a Luz Solar. O eclipse total, onde o Sol é completamente coberto pela Lua, é um espetáculo raro e surpreendente que dura apenas alguns minutos, mas deixa uma marca indelével na memória de quem o presencia. O próximo grande eclipse solar total visível na América do Norte acontecerá em 8 de abril de 2024. Este evento será um dos mais aguardados do século, pois a faixa de totalidade passará por várias cidades importantes dos Estados Unidos, como Dallas, Cleveland e Buffalo. Milhões de pessoas terão a oportunidade de testemunhar a escuridão do dia vir à noite por alguns preciosos minutos. O eclipse de 2024 está gerando grande expectativa entre astrônomos, entusiastas do espaço e também entre aqueles que veem nos eventos celestes um sinal divino. Será que este eclipse, que acontece tão próximo do equinócio de primavera, tem algum significado além do fenômeno astronômico? Alguns teóricos acreditam que sim, e apontam para profecias antigas e textos religiosos como evidência. Eclipses e profecias, uma conexão misteriosa. A crença de que os eclipses solares são sinais divinos remonta à antiguidade. Civilizações como os mesopotâmios, os gregos e os maias tinham profecias e mitos relacionados aos eclipses solares. Na Bíblia, o livro de Joel menciona o sol se transformando em trevas antes do grande e terrível dia do Senhor. Para muitos, este é um claro sinal do fim dos tempos. No entanto, a interpretação dessas profecias tem diferentes pontos de vista. Enquanto alguns acreditam que os eclipses solares são de fato sinais divinos, outros os veem como eventos naturais sem significado religioso. A ciência nos diz que os eclipses solares são o resultado da órbita da Lua em torno da Terra. Mas será que há algo mais acontecendo além da explicação científica? À medida que nos aproximamos do eclipse de 8 de abril de 2024, a pergunta que fica é Este evento celeste é realmente um sinal do fim dos tempos? A resposta a essa pergunta pode depender da sua perspectiva. Seja você um observador científico ou um crente em profecias antigas, A beleza e o mistério dos eclipses solares continuam a nos fascinar e nos inspirar. E você, acredita que este evento celeste é realmente um sinal do fim dos tempos? Ou são apenas eventos naturais? Escreva sua opinião nos comentários abaixo. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.